Interfaces de comunicação do Autônomo. O Autônomo tem realmente diversas formas de conexão. A gente tem a parte do Cloud User Interface, que é o console da Cloud, do OCI. Você pode fazer requisições via REST API, bem bacana, dá para fazer muita coisa com isso. Iniciar, baixar uma instância do Autônomo Database, dá para gerar backup. Isso sem você ter que acessar o console do OCI, tudo remotamente, da sua máquina mesmo, mas você precisa configurar isso para poder utilizar os REST APIs e fazer as chamadas por lá. O monitoramento através da Cloud Dashboard entrega um resultado bem interessante. Vamos até abrir aqui para a gente poder dar uma olhada. A gente tem acesso a alguns gráficos, utilização de storage, utilização de CPU, consultos que estão rodando agora, número de CPUs alocados, no caso, só tem um ou CPU, tempo de resposta SQLs, atividade de database, e aqui você consegue ver os SQLs que estavam no topo. Não tem nada aqui, porque é um ambiente de laboratório, mas você consegue realmente ver essas informações aqui, não uma riqueza de detalhes que tem o Enterprise Management Cloud Control, no entanto, ele serve como um mecanismo bem interessante de monitoria do seu ambiente. SQL Developer e SQL Developer Web são mecanismos de você se conectar. Um é o Web, que a gente consegue acessar pelo OCI, também está aqui nessa interface, Development, SQL Developer Web. Para quem utilizou SQL Developer, vai ver que é muito parecido. Você tem muitas funcionalidades. Realmente, o SQL Developer, que a gente baixa para a nossa máquina, ele é bem completo. Aqui na web, você não tem todas essas possibilidades, mas também quebra um galho bem interessante aqui. Também usando o REST API, utilizando o Oracle REST Data Service, o Wards, é um REST API, só que ele é desenvolvido em banco de dados, mas também te dá essa possibilidade de desenvolvimento e de interface com o Autônomo. Tchau, tchau.